Meu nome é Bárbara, eu queria agradecer a colaboração de todos vocês em nome do Cúmuro Sem Óleo, de Cúmuro Xatiba. Meu nome é Dinha Marinho, sou voluntária. Meu nome é Carlos Henrique Santos Ferreira, sou pescador natural de caravelas. Meu nome é Lenice, faço parte da Associação das Marisqueiras, também sou pescador e também pescadora artesanal. Meu nome é Alain Machado, pescador. A minha parte também, eu quero agradecer a todos os colaboradores, a todos os envolvidos. Pelas doações, pela ajuda na contenção do óleo. A ajuda de vocês foi imprescindível para que a Dani da CI pudesse vir aqui. Ela trouxe nossos primeiros equipamentos de proteção individual. Ainda antes do óleo chegar, a gente estava só no movimento preventivo e também trouxe as experiências que ela teve na Reset de Canavieiras, que já tinham sido atingidas pelo óleo. E isso fez com que a gente pudesse se estruturar e se preparar para uma possível chegada do óleo, que acabou acontecendo no dia seguinte. Uma parceria muito boa, muito forte com a gente, que tem dado suporte para que, através deles, a gente possa dar continuidade a essa luta contra o óleo, que tem afetado todos nós, pescadores, marisqueiras, enfim, todos os cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.